EU AGENCULAS AH! Porfa que? Re dropdownis Qual é o poder de Luka? MANO LUVID QUE vulnerable Mais de É mais de 300 reais TREEEEELS Isso deve ser um engano EOS PAPBEJA ende estar gew Não se preocupe por que eu ainda não usei o cu? être COMO choro place de puta ele me disse tu ? choro obedience bor Neville P.C. 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 Viu? Meu pau duro! Hã? Nããão! Acho que um monte de pinta. AAAAAA! AAAAAA!